Olá! Seja muito bem-vindo a mais um tutorial de miniaturas e móveis para bonecas. E nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz essa cama de princesa para as nossas bonecas Barbies. E se você já gostou, então aproveita e já deixa o seu like. E também se inscreva para acompanhar todas as novidades do canal. Tudo pronto? Então vamos começar! O primeiro passo será conseguirmos uma caixa que caiba a boneca. Essa aqui mede 15 por 30 centímetros. A seguir vamos dar um acabamento nela, encapando com papel ou pintando. Para o colchão e os travesseiros, usei alguns tecidos, espuma de almofada para o recheio e cola de silicone. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Agora vamos desenhar o esboço da cabeceira e dos pés da cama. Vamos precisar também de um plástico acetato, que encontramos em caixas de brinquedos. Fiquei o plástico com um pedacinho de fita adesiva sobre o desenho e usei essa tinta relevo 3D dourada para contornar todas as linhas. Esperamos secar bem e ele irá ficar assim, parecido com uma estrutura de metal. Recortamos o excesso do plástico ao redor e já podemos fixar as peças nos pés e na cabeceira da cama com cola de silicone. Para a estrutura da cortina do céu, enrolei uma folha de papel A4 bem firme. Fechei com cola branca e impermeabilizei toda a peça, para que conserve mais tempo e não suje o papel. A seguir, marquei 2,5 cm nas extremidades, para então colar essa marcação a partir da base da caixa e assim já fazemos os pés da cama. Medi a altura do suporte vertical e com um tecido de tule, enrolei por sobre a peça horizontal, usando cola de silicone para fazer várias cortinas. E fixei-as na parte superior com cola quente. E finalizamos amarrando algumas fitas para prender as cortinas. E esse foi mais um tutorial de miniaturas e móveis para bonecas Barbie. Espero que você tenha gostado. Um beijinho e nos encontramos no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?